profissionais como passion et chocolat, né? É uma torta, paixão de chocolate, é uma torta muito saborosa. Por que paixão? Porque o fruto do maracujá é tido como, o maracujá é conhecido como fruit de la passion, né? Então, a fruta da paixão, né? Então, e o chocolate, já se sabe, né? Onde tem paixão tem chocolate. Você quer ganhar, dá de presente de chocolate, sorvete de chocolate. Tudo com chocolate, né? Ganha o coração da pessoa no chocolate. Então, hoje nós vamos fazer uma torta de chocolate com maracujá, muito gostosa, uma massa simplesmente deliciosa e, claro, nós simplificamos, né? Porque, pra você ter uma ideia, né? Essa torta original dela é feito um mousseline de chocolate com uma bavarroase de maracujá. Fazer isso pra você era um programa de quase três horas no ar e ir explicando cada técnica dessa. A gente simplificou pra ter a torta com os sabores, uma consistência maravilhosa pra gente ver como vai ficar gostoso, tá bom? Faz assim, pega logo o seu caderninho de receitas, já deixa separado ali do lado o caderninho junto com a canetinha pra gente tomar nota dos ingredientes, porque antes disso, eu quero falar com você, meu amigo e minha amiga, já pra lhe desejar um dia maravilhoso. Que esse dia seja cheio de paz, saúde, harmonia e muita felicidade. A você e toda a sua família, Nam-myoho-ringekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, anote comigo os ingredientes de mais uma sobremesa no programa de hoje. Na tela. Ó, gente, pra massa dessa torta, né, nós vamos precisar de 350 gramas de farinha de trigo, aproximadamente 150 gramas de manteiga ou margarina, uma xícara bem cheia de chocolate em pó, um ovo e meia xícara de açúcar. Aí nós vamos fazer uma ganache de chocolate pra essa torta. Pra essa ganache, nós vamos usar 400 gramas de chocolate meio amargo e uma lata de creme de leite ou uma caixinha de creme de leite. Para o mousse de maracujá, são 200 ml de suco concentrado de maracujá com uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado e um envelope de gelatina em color sem sabor, que nós vamos dissolver essa gelatina em meia xícara de água quente, tá? Depois nós vamos preparar uma gelatina de maracujá. E pra isso, nós vamos usar uma xícara de açúcar, também uma xícara de água e um envelope, um envelope de gelatina em color sem sabor, mas não esquece de acrescentar nisso aí a polpa de um maracujá com sementes e tudo, tá bom, gente? São esses os ingredientes que você vai precisar pra fazer junto conosco essa receita. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a parte da gelatina de maracujá pra ir ficando pronta, tá? Posso colocar aqui, Lana? Vai pegar na sua câmera direitinho, né? Vou colocar aqui, porque a gente vai fazer assim, ó, eu vou colocar o açúcar, a polpa de um maracujá com as sementes e a água, tá? Tirar isso aqui, pronto, deixar aqui do lado. Aí eu vou pegar aqui uma, deixa eu pegar primeiro um garfinho, eu vou, eu prefiro ficar mexendo essa parte aqui com o garfinho, porque depois tem a hora da gelatina, sabe? que é no final. Então aqui a gente vai acender o fogo e vai deixar ferver até dissolver esse açúcar, isso aqui virar uma calda, beleza? Deixa lá pronto. Agora, vamos pra outra etapa, que é preparar o mousse de maracujá, porque a gente pode deixar ele esperando um pouquinho, né? Então o que é que você vai fazer? Ó, você vai pegar aqui O creme de leite Também o leite condensado E vai misturar com o suco concentrado de maracujá Preparado por Lani. Lani, eu só quero agora, se for desse jeito, o suco concentrado, viu? E vai misturar tudo muito bem, porque olha que cor bonita, gente, que a gente vai ter, ó Olha isso Maravilhoso, não é não? Ó, mistura bem Que é pra gente poder Não ficar Sabe? Às vezes você vai fazer o mousse, quando você come tem uma parte mais azeda Porque tiveram preguiça de misturar Não, gente, mistura até distribuir por igual, tá? Olha isso aqui Ah, mas tem mesmo A gente vai fazer A gente vai fazer panqueca queima Sabia? Se distrai, não pode, gente Ficar de olho na cozinha Ó Agora aqui, vou pegar uma meia xícara de água E nessa meia xícara de água Eu vou hidratar a gelatina Olha aí, colocou a gelatina Hidratou Vai ao micro-ondas por 40 segundos, tá? 40 segundos Pronto Pra aquecer a água e a gente conseguir dissolver bem essa gelatina Ok? E o que que eu vou fazer depois? Depois eu vou colocar essa gelatina Aqui, ó Nesse mousse de maracujá Porque eu quero que na hora em que eu partir a torta Que eu tenha cada camada dessa torta Bem separada e extraordinariamente perfeita Entendeu? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Começou a ferver, né, gente? Aqui, ó Então ficar de olho que é só pra dissolver o açúcar, tá? Olha que cor bonita Não fica, né? Se tiver também uma anilina comestível Na cor laranja Pra você botar duas gotinhas aqui Fica muito bonito a camadinha também, tá? Quando você percebeu que o açúcar já derreteu Você desliga o fogo E aí nós vamos acrescentando aos poucos aqui, ó A gelatina encolou E nós vamos dissolvendo Na calda quente, tá? Tem que mexer bem, gente Depois que você coloca Pra dissolver o máximo possível Essa gelatina, tá? Quanto mais você mexe Mesmo que... Ai, formou uma bolinha Tem problema não, gente Não fica assim, não Se você ficar mexendo Ela desmancha, né Completamente, tá? E o ideal é isso É desmanchar toda essa gelatina Prontinho Sem o fogo ligado, tá? Não pode ferver Gelatina não pode ferver Tá bom? Pronto Agora... Vou deixar aqui do lado Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa gelatina Que a gente aqueceu Mistura bem, gente O que a gente faz é imediatamente tirar do micro-ondas É fazer isso, ó Misturar bem Pra gente hidratar Pra gente hidratar E dissolver toda a gelatina Né? Agora Eu vou colocar essa gelatina No mousse de maracujá Porque eu quero que esse mousse Tenha uma super consistência Depois que eu montar A minha torta Entendeu? Ó Vai girando E misturando Pra toda a parte do mousse Ficar com um pouco de gelatina Então nós temos gelatina aqui Ó Essa gelatina de maracujá Que a gente tá preparando, né? Então tem uma gelatina aqui Tô só mexendo aqui Que é pra dissolver Alguma parte que possa ter ficado Na lateral Da panelinha, né? Porque aí como tá quente Ela vai se misturando Sabe, gente? Então tem uma gelatina de maracujá Pronta Tem uma outra gelatina No mousse de maracujá Por que você não precisa colocar Por exemplo A gelatina No chocolate, né? Que a gente vai fazer A ganache Porque na ganache de chocolate Ela já tem consistência Sabe? O chocolate já vai adquirir consistência Quando gelar Então não precisa mais Você usar Tá bom? Então por falar nisso A gente vai pegar aqui agora O chocolate Vou até tirar um pouquinho dele aqui Pra deixar separadinho aqui do lado Não vai ficar muito Tô vendo ali Vai ficar muito pro recheio, né? Prontinho Pronto Agora eu vou colocar O creme de leite E lembra aquela história Que a gente tava falando De ir derretendo O chocolate aos poucos? Quando eu ponho o creme de leite Não precisa ser aos poucos Eu posso deixar agora Esse chocolate No micro-ondas Por um minuto e meio, tá? Um minuto e meio É o tempo que você vai comigo No intervalo comercial Aí não sai daí, tá? Quando voltar A gente vai revisar Tudo que nós fizemos Até agora E obviamente Vamos preparar a massa Pra começar o recheio Dessa torta deliciosa De chocolate maracujá E aí Por um minuto e meio